Vocês têm vários projetos sociais, né Isaura? Como o Sônio do Bom Menino, queria que vocês falassem um pouco pra mim sobre esse projeto que já tem uma estrada dentro de São Luís do Maranhão. Pois é, o projeto Sônio do Bom Menino, ele trabalha com arte, cultura e cidadania e a gente faz as oficinas de dança, de percussão, que um dos resultados que a gente mostra é durante o carnaval com o Bloco Afro Gedan. Temos também a oficina de capoeira, de turbante, de tranças e eu sou um dos resultados, posso dizer pra todos, desse projeto que fui uma das jovens articuladoras, né, cresci dentro desse projeto mas hoje sou por conta desse projeto do Sônio do Bom Menino. Quantas pessoas participam? Tem uma quantidade específica? Uma 100 ao total. A idade de? De 5 a 30 anos. 5 a 30 anos. 7 e jovem. Essas oficinas são de dança popular, é isso mais ou menos? Isso. Quais são as danças empregadas? Bom, o nosso carro-chefe a gente costuma dizer que é o reggae mas para além do reggae a gente trabalha com a dança popular maranhense, né, que envolve o São João, o Bom Melboita, a Boa de Crioula. Também a gente faz envolvimento com a dança afro que é justamente no Bloco Afro que a gente mostra esse resultado que a gente explica, mostra que são as referências da dança das pessoas que são como papai, né, que hoje em dia são uma referência na dança afro. Aí, Tânia, e vocês têm também o bailado junino do Gedan, né, que eu sempre acompanho, inclusive esse ano a gente estava transmitindo pela Mirante FM, pô, estava lindo, hein, vocês sempre inovando, né, trazendo a nossa cultura, um pouco da nossa cultura, tanto para os maranhenses, também para os turistas, né, isso? Esse ano teve o Carimbó, assim como ano passado, esse ano teve melhor ainda, né, os paraenses piraram na apresentação, né, que teve, é, exclusivamente que eu fui assistir, é, lá do Convento das Messeis, né, que teve o São João, e aí todo mundo, assim, maravilhado mesmo com o repertório, né, a cantora maravilhosa que veio ao centro do palco, né, interagindo com o público, a coreografia, a cada ano é renovada, todos os estilos, e o melhor de todos, que é a indumentária, então é bem personalizada, teve um toque especial do reggae, teve uma coreografia também do reggae, então só o Gedan consegue juntar São João e o reggae, que é uma coisa, né, bem específica do Gedan. Tá sendo bumba reggae, né? É, tanto é que o nosso tema esse ano foi bailar dos lindos do Gedan na ilha do reggae, que a gente realmente trouxe as cores do reggae por todos os palcos maranhenses. Não tem...